Olá família Planet W, de volta aqui, continua com a doutora Renata, na nossa playlist Doutora Renata vs. Tratamento Clínico, vamos falar agora sobre usar finasterida tópica, líquida ali na sua loção, na mesoterapia, no MMP, causa efeito colateral, doutora? Responde isso, porque direto, a gente fala finasterida, a pessoa não quer saber onde é, né? Finasterida já quer fugir dela. Já é um pânico, né? Eu acho que às vezes coloca ali no Google, já parece muita coisa que assusta, a gente já esclareceu que não é bem assim, né? Não é pra todo mundo, né? Tenta gente consegue tomar, mas quem tem efeito colateral com a vioral? Tem alguma alternativa? Que seja mais segura? E tem. A finasterida líquida tópica, ela tem um índice de absorção sistêmica, então absorção na corrente sanguínea, pra espalhar pro corpo todo, muito baixo. E a gente sabe que esse nível baixo não consegue, não tem a capacidade de causar efeito colateral, tá? Em relação à eficácia, a eficácia não é comprovadamente a mesma da vioral, ou se equipare a vioral. Então isso a gente ainda não tem de dado pra dizer, mas na prática a gente observa que ela tem eficácia, tá? Mesma coisa quando a gente faz injetável. A dose é baixa e também o intervalo das aplicações também é grande. Então, esse volume de droga, de princípio ativo, não consegue causar efeito colateral. É muito, muito, muito raro, tá? Não tô falando que não aconteça, que seja impossível, mas a gente observa muitos, muitos pacientes que tomaram a finasterida, que tiveram efeito colateral e com os usos locais não tem nada. Bom, eu vou dar um adepoimento aqui. Eu fiz uso da finasterida oral por quatro meses, terceiro mês ok, no quarto deu todos os efeitos colaterais. Demorou um pouquinho e isso foi há 20 anos atrás. Agora já tem dois anos que eu faço certinho, mesoterapia e uso tópico de fina e não tem efeito colateral nenhum, certo? É o mais comum. É o mais comum. Então, ficou aí a opinião médica, que é mais importante que a minha, né? E ela acompanha muitos pacientes, né, doutora? Você tem um acesso a isso. E às vezes o melhor que o artigo científico é a gente vivenciar, né? Eu sou muito rata de revista científica, de o que sai de estudo, então a gente sabe que o estudo é mais lento, né? E a parte prática complementa muito bem isso. Então, no começo, eu lia um pouco dos artigos e com coisas novas a gente ainda tem essa dificuldade de ter artigos respaldando 5%, mas a prática me deixou muito tranquila e muito segura do uso da finasterida dessa forma. Super concordo. Bom, doutora, muito obrigado. Vamos encerrar aqui, lembrando, convidá-los novamente a acessar a nossa playlist aqui Doutora Renato versus Trotamento Clínico e também Doutora Renato versus Minoxidil, que tem aí bastante vídeo falando só sobre o Minoxidil, certo, doutora? Certo. Então, vamos encerrar por aqui. Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!